É isso aí galera, você que tá com síndrome de abstinência, dois pra ver o Opala, tá aqui galera, ficou um tempinho paradinho aí, o pessoal tava louco, cadê o Opala, cadê o Opala, cadê o Opala, tá aqui o Opala, vamos mostrar pra eles, ó o estado que tá o Opala, pessoal, isso é só uma pré-montagem, tá, tá pronto não, ainda tem muita coisa, vocês não fazem ideia do que vai ser feito ainda nesse Opala, muita gente vai falar, eu quero fazer no meu, mas aí é embaçado, tá certo galera? E espero que vocês curtam esse vídeo, tá, e se vocês curtiram esse vídeo, o que tem que fazer mais? Tem que dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar o vídeo, seguir a gente no Instagram e mandar as fotinhos dos animaizinhos pra mim no e-mail que tá aqui na descrição do vídeo. Tá, outro recadinho que eu quero dar, pessoal, infelizmente, tá, o pessoal tá mandando um e-mail e tal, pessoal, não estamos fazendo orçamento agora, tá, galera, por quê? Porque a gente tá com uma lista de espera, não é nem agendada, agendada a gente tem alguns e uma lista de espera que já tá bem cumprida, tá, pessoal, então, infelizmente, não tá podendo nem fazer orçamento, eu não vou fazer o escrito aí, o cliente perder o tempo, tirar foto e mandar, porque não vou poder pegar, tá, ok, galera? Infelizmente, né, pra galera, mas felizmente, pra mim, o Paulão tá cheio de serviço, tá certo? E não esquece, hein, galera, mão na lata! Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Galera E aí 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 Vou copiar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Trazer ela pelo menos até essa curva Ela vai ficar aqui para o lado de dentro Mostra aqui, Márcio Aqui você vai ver que tem onde é soldado O acabamento da soleira A gente vai chegar ela pelo menos até aqui Começar a fazer a curvinha E depois a gente vem dar o ponto No lado de cá, ela só recebe um pontinho aqui em cima Com isso a gente vai dar um pontinho aqui E um outro ponto mais em cima amarrando essa peça Ou seja, essa parte central aqui a gente vai reforçar Depois ainda a gente está estudando também De pôr uma travessa em U Uma travessinha em U Tipo essa daqui pessoal De fora a fora Tipo essa daqui, está um U Só que tem uma viradinha virada para cá, virada para cá Aqui vai uma outra peça fechando A gente está com a intenção de pôr do lado de dentro Entre essa peça fechando e essa peça aqui Pôr mais uma viga U aqui Para reforçar mais ainda E aí a gente tem que bolar Que é essa parte aqui pessoal Que é o complicado desse carro Essa ponta dessa coluna aqui Essa ponta, esse meio aqui Essa parte E a parte que vai na coluna do teto aqui É uma parte que a gente vai tentar Uma maneira de reforçar ela Para que pare de fazer isso Está à frente Essa é a nossa tentativa Espero que a gente consiga Minimizar pelo menos Diminuir bastante isso Eu acredito que vá diminuir Agora eliminar Eu acredito que não dê para eliminar Porque esse carro Não tem uma coluna B Ele não tem uma coluna central Ele vai da coluna A Para a coluna C Pulando a coluna B aqui no meio Então Esse é um dos problemas Que acontece com um carro Que não tem essa coluna central E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto